Vocês tem todos os direitos, tem professor aqui que deveria estar em sala de aula, porém, 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 porém vocês tem o direito, porém vocês tem o direito de vocês fizeram o pedido, porém, porém vocês tem o pedido de vocês, se for lá, requerer, foi aprovado, então, ó, vocês solicitaram, é direito de vocês, é direito de vocês, ó, tá invadindo, ó, acabou de invadir aqui, ó, plenário da Câmara tá sendo invadido, neste momento aqui o plenário tá sendo invadido, o regimento aqui, ó, tem regimento, tem lei, então, tão aqui, ó, desrespeitando o nosso regimento, tá? Falta de educação, como é que vai educar os alunos desse jeito? Ó, cadê a educação desses professores? Cadê a educação? Cadê a educação que não respeita o nosso regimento? Podem falar o que quiserem, não estão respeitando o regimento dessa casa de lei, ainda mais uma senhora que se diz advogada deveria respeitar muito bem essa casa que é uma casa de lei. Não sei nem que ela comprou, não, porque eu vou falar a verdade, não sei nem que ela comprou, não, porque eu vou falar a verdade, não sei nem que ela comprou, não, quanto mais com a professora ainda, que mais tarefa. Pode, pode, por favor. Pelo amor.